Mas hoje ela me adora, quer bobo cristal de ó Vou fazer nessa grana, do lado só o de fé Vou lembrar, no ano passado, nós não tinha um qualquer Hoje saco da agência, a nave que eu quiser Mas a beat imposa mesmo, porque nóis que dita moda Vejo de longe os farsas, vê nóis fazendo a melhora Trazendo essa nota, ela gosta, ela posa Mas se eu não tivesse bem, duvido que essas mina olha Mas nem sempre foi assim, hoje tem patinarim Até no pião de bike, sabe nóis era feliz Dificuldade, nóis bateu no peito Sujeito homem, todo mundo tem um erro Entendi a vitória, a meta é as cordas Se eu canto, ela gosta, não tá minha menhora Nóis pedi jogador, mas nóis é MC Nóis canta com amor, eu quero a favela feliz Cordão de ouro tá no pescoço, fingente bilhavo com o case Passa essa grana, moleque é tesouro, você já sabe Muita marra, mudei o jogo, estampa fina, qual que cê quer? Invejoso, fica na sola, tô na Brasilândia, mais de sangue E hoje ela me adora, quer bobo cristal de ó Vou fazer nessa grana, do lado só o de fé Lembra, nóis no passado, nóis não tinha um qualquer Hoje sacudagem, só a nave que eu quiser Mas hoje ela me adora, quer bobo cristal de ó Vou fazer nessa grana, do lado só o de fé Lembra, nóis no passado, nóis não tinha um qualquer E hoje sacudagem, só a nave que eu quiser E hoje ela me adora